Pirilim, pirilim, pirilim! Alguém ligou pra mim! Adivinha quem me ligou? Segredo, não vou contar. Depois eu conto. Bom, é um excelente dia pra você, um abençoado dia pra todos nós. Muitas pessoas têm me pedido pra explicar sobre a questão do auxílio emergencial negado, né? Você sabe que você tem a possibilidade de entrar com contestação, de forma administrativa. Mas esse período de contestação, ele é pequeno e muitas pessoas não conseguiram entrar nem com contestação. Essa que é a verdade. Pela dificuldade do sistema, o sistema muitas vezes buga e não consegue nem entrar com contestação. Outros casos, o auxílio emergencial tá negado mesmo e pronto e acabou. É essa situação que está com milhões de pessoas. Então, nesse vídeo eu vou explicar pra você o que você deve fazer de forma detalhada. Detalhada. Antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. E eu quero te convidar pra fazer o cadastro aqui, ó, no meu site. Faça o cadastro no meu site que automaticamente você vai entrar para o sorteio que haverá a sexta-feira aqui no canal. Na verdade, o sorteio será feito a partir de todos aqueles cadastros que foram feitos lá no meu site, tá? Você entra, coloca o seu nome, onde você mora, telefone se você quiser e, enfim, e faz o cadastro. Quando tiver novidades você vai receber o e-mail, tá? Mas vai ser às vezes, pra não ficar muita coisa. E o mês que vem nós teremos novidade no site também. Então, faça o seu cadastro e automaticamente você vai entrar no sorteio de duas camisetas aqui do canal. Camiseta aqui do canal, você vai concorrer. Serão dois sorteados, tá? A camiseta aqui do nosso canal tem a vermelha e a preta. Muito bacana, tá bom? Então, é isso. Então, eu convido você pra estar ali comigo. E eu quero te convidar também pra conhecer a CostV. A CostV é uma plataforma parecida com o YouTube de distribuição de conteúdos, tá? Ela usa a tecnologia blockchain de modo que ela tem toda uma dinâmica a partir de criptomoedas em que você pode fazer negociações e movimentações no mundo virtual. A partir da criptomoeda. A monetização vem por um tipo de criptomoeda. E lá é monetizado não só, não só o produtor de conteúdo, mas quem assiste os vídeos, quem curte, quem comenta e outras formas de você também gerar valores ali também. Que tem ali que você conhecendo, explorando, você vai ter acesso. O link do meu canal no CostV tá aqui embaixo. Você faz, então, o seu perfil e a partir disso você entra na CostV, você pode se tornar um produtor de conteúdo e monetizar logo de cara. Ou então você pode apenas curtir, comentar e assistir os vídeos e também já monetizar de cara. Então é uma plataforma diferente e que eu te convido a conhecer a CostV, o link está aqui embaixo. Vale a pena. Eu estou no YouTube, já tem quatro anos e agora comecei ali. Vai lá, se inscreva no meu canal e vamos conhecer essa nova dinâmica, né? Que eu digo que não é o futuro, já é a realidade. A partir de criptomoedas, uma plataforma transparente e segura, tá bom? Então eu te convido, vamos conhecer a CostV ou CostV. Se inscreva lá no meu canal. Pois bem, dados esses recados, eu quero dizer pra você que teve auxílio emergencial. Tem duas situações. Você teve auxílio emergencial negado. Você me fala, André, eu tive auxílio emergencial negado. O que que eu faço? Primeira situação. Se você não cumpre os requisitos, esqueça. Essa é a verdade, eu não vou iludir nem te enganar. Se você não cumpre os requisitos, esqueça. Você não tem direito de receber o auxílio emergencial. Mas você me diz assim, não, Andréia, eu cumpro os requisitos e mesmo assim o meu auxílio emergencial foi negado. Eu contestei, não adiantou. Eu não consegui fazer contestação. E eu cumpro os requisitos e estou dentro das regras. Pois bem, esse vídeo é pra você. O que que você vai fazer? Você vai acionar a DPU, a Defensoria Pública da União. Eu vou te mostrar como você vai entrar no site e acionar a DPU, a Defensoria Pública da União. Vou te ensinar tudo. Antes de entrar nessa parte, eu preciso te explicar os requisitos pra receber auxílio emergencial, pra que você esteja certo e convicto que preenche os requisitos. Porque se não preencher, não vai adiantar nada. Você vai perder o seu tempo. Tá? Então eu vou explicar os requisitos e as regras e logo em seguida nós vamos entrar com um tutorialzinho em que eu vou te ensinar como acionar a DPU. Ok? Pois bem, requisitos pra receber auxílio emergencial. A primeira situação, você tem que ter feito o cadastro para receber o auxílio emergencial o ano passado até o dia 2 de julho de 2020. Você tem que ter feito esse cadastro até essa data. Ah, André, eu não fiz. Então você não tem direito de receber o auxílio emergencial. Foi o que for estabelecido, principalmente agora nessa medida provisória 1039, que estabeleceu esse auxílio emergencial 2021. Infelizmente, você não tem direito e não tem novos cadastros. Uma sacanagem do governo. Vou ter que falar isso. Uma sacanagem do governo, mas é a verdade. Não tem aonde fazer cadastro. Pois bem, você me fala, não André, eu fiz o cadastro até o dia 2 de julho do ano passado. Pois bem. Você recebeu o auxílio emergencial o ano passado, até dezembro você recebeu o auxílio emergencial. Recebi, André. Ok. Aí veio o auxílio agora 2021 e foi negado. Mas você preenche os requisitos. Ou seja, você não tem trabalho informal e não conseguiu trabalho formal durante todo esse período do estabelecimento do auxílio emergencial do ano passado e agora. você não recebe aposentadoria, você não recebe pensão, você não recebe LOAS, você não recebe seguro defeso, você não recebe o LOAS, você não recebe nenhum tipo de benefício federal, salvo o Bolsa Família, o Bolsa Família não tem problema, nenhum PIS tem problema. Mas todos os outros, se você receber, você não pode receber. Você não teve renda tributável no ano anterior maior que R$ 28.847,00 e alguns centavos. Você não teve renda tributável ou não, direto da fonte, maior que R$ 40.000,00. Você não teve rendimento, bens ou valores superiores a R$ 300.000,00 no ano passado. Você não é servidor público, você não tem nenhum tipo de contrato de trabalho, seja com iniciativa privada, seja com iniciativa pública, nada. Você não recebe Bolsa de Estudo Municipal, Estadual ou Federal, nada. Nada disso. Se você estiver dentro desse ambiente, cumprindo esses requisitos e estando dentro da regra de ter feito o cadastro até o dia 2 de julho do ano passado, recebeu as parcelas, recebeu a parcela de dezembro do ano passado e continua elegível e mesmo assim o auxílio emergencial lhe foi negado e você fez a contestação e foi negado ou você não conseguiu fazer a contestação ou a contestação você até hoje não tem resposta, você não tem resposta nenhuma de contestação. O que você vai fazer? Você vai acionar a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União é composta de membros concursados, fizeram um concurso para defender os interesses da pessoa hipossuficiente financeiramente. O que que é isso? Da pessoa pobre que não tem condição de pagar um advogado. Essa é a atribuição do defensor público, defender o direito daquelas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade social. Você vai entrar no site da DPU e fazer isso aqui. Dá uma olhadinha na tela. Eu entro aqui no Google, põe DPU, aí vai no site da DPU, Defensoria Pública da União. Entrou no site, eu da Defensoria Pública da União, eu vou aqui ó, para contatos. Contatos aí tem a região, região centro-oeste com os estados respectivos, região nordeste, região norte, região sudeste, região sul, com todos os estados respectivos. Eu sou do centro-oeste, eu vou no centro-oeste, você vai de onde, na região que você é, eu sou de Goiás, aí eu vou por Goiás aqui. Você vai na região que você é, no estado que você é. Aí clica, clicou, vai abrir aqui ó. Aqui em Goiás, o endereço da DPU na T63, uma avenida aqui da cidade de Goiânia. Mas tem aqui já ó, já tem habilitado aqui ó, o atendimento inicial do auxílio emergencial. É tanta demanda que eles já colocaram isso aqui, tá? Já colocaram essa situação. Aí a gente clica, aí a gente clica aqui. Aí eles já informam, ó, auxílio emergencial, formulário de solicitação de assistência, Defensoria Pública da União em Goiás. Porque eu moro em Goiás, você vai de onde você mora. Aí diz, ó, atenção, abertura de novos processos de assistência jurídica gratuita do auxílio emergencial deve ser realizado por meio do aplicativo DPU Cidadão. O aplicativo pode ser baixado no celular pelos links. Link da loja Android, tá aqui o link. link, se o seu for Android, e link da loja iOS, se o seu for da iOS. Aí você vai clicar aqui, tá? E ver como é que faz pra ter acesso à ajuda da DPU. Mas antes, antes disso, nós vamos ver esse vídeo aqui, ó. Que é um tutorial, um tutorial ensinando como mexer no aplicativo DPU Cidadão. Vamos lá. Saiba como solicitar assistência jurídica sobre auxílio emergencial pelo aplicativo DPU Cidadão. No aplicativo, vai em Solicitar Atendimento para Auxílio Emergencial. Leia atentamente o aviso e aperte Nova Solicitação. Coloque seu e-mail, telefone e aperte Continuar. Preencha as suas informações de endereço atualizadas. Ao continuar, vai aparecer uma lista com os documentos que você vai precisar. Lembre-se de que você tem 30 minutos para preencher todos os campos e enviar sua solicitação. Por isso, é importante ter todos os documentos em mãos. Marque a seguinte opção para Continuar. Leia com atenção o termo de abertura e responsabilidade. Nele, você autoriza que a DPU envie notificações e comunicados pelo aplicativo e se responsabiliza pelo envio das informações solicitadas no prazo determinado. Aqui em cima, aparece o tempo restante da sessão. Preencha os campos a seguir e aperte Continuar. Na ficha de dados socioeconômicos, informe o que é pedido e não se esqueça de indicar se você está inscrito no CAD único. Ao continuar, selecione o grupo do qual você faz parte ou marque a opção que declara não pertencer a nenhum dos grupos de vulnerabilidade. Marque a opção que indique o motivo de você procurar a DPU. Em seguida, marque o motivo da negativa ou bloqueio que aparece no aplicativo ou site do auxílio emergencial. Confirme se o motivo é esse mesmo. Se não for, você pode alterar. Aqui você vai dizer o que acha que pode ter acontecido para o seu benefício ter sido negado e por que discorda do motivo da negativa. Na etapa a seguir, preencha as informações sobre o seu núcleo familiar, ou seja, as pessoas que moram com você. Nas telas seguintes, responda as perguntas específicas sobre cada pessoa da sua família. Não se esqueça de informar a renda familiar e de marcar a opção correspondente, caso ele tenha recebido o auxílio. Esta é a tela de confirmação. Ao apertar Enviar Solicitação, você vai, de forma automática, abrir um procedimento de assistência jurídica na DPU, um PAGE. O PAGE é um número assim. Os quatro primeiros dígitos correspondem ao ano em que ele foi aberto. Esses outros três identificam a unidade da DPU em que ele está. Neste caso, o 16 é o código do sistema para a unidade do Rio de Janeiro, capital. E os últimos são da numeração propriamente dita. Voltando ao aplicativo. Ao enviar a solicitação de forma automática, você vai receber uma notificação pedindo que envie alguns documentos. Em caso de dúvidas sobre qualquer um dos documentos, vá em Orientações. Somente depois de ter anexado todos os documentos listados, aperte Enviar Informações. Não é possível responder a mesma notificação mais de uma vez. Se você não tiver um dos documentos solicitados, informe nesta área. Mais informações sobre como responder as notificações e incluir documentos no seu PAGE estão no tutorial do aplicativo DPU Cidadão, disponível no YouTube. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que ele tem informações muito importantes e eu peço para você, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele poderá ajudar milhares de pessoas. Compartilhe esse vídeo, comenta, conta para mim. O seu está negado? Está em análise até hoje? Entra também com a ação na DPU, querido. Foi negado? Está em contestação? Não consegue receber uma resposta? Você cumpre os requisitos? Conta para mim que eu quero saber. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.